As medidas lançadas em coletiva de imprensa no Rio de Janeiro são para simplificar, agilizar e ampliar o acesso ao crédito das empresas brasileiras. Informação da transparência da nossa atuação e na melhoria das condições do acesso ao crédito, que é taxas mais baixas e garantias através do Fundo Garantidor de Investimento. O limite de faturamento para ser enquadrada como micro, pequena e média empresa passa de R$ 90 milhões para R$ 300 milhões. A simplificação de processos vai diminuir o tempo de aprovação de operações automáticas. A meta é reduzir de 30 para dois dias úteis o prazo médio. O limite máximo do cartão BNDES vai dobrar e chegar a R$ 2 milhões. Os produtores rurais também vão ser beneficiados com a versão agro do cartão. Será criado um portal de relacionamento na internet, exclusivo para o micro, pequeno e médio empreendedor. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 2017. O objetivo desse plano de ação é materializar o foco prioritário do banco, que é o apoio à pequena e média empresa. Micro, pequena e média empresa. A gente entendeu que para que seja mais efetivo a ação do banco para esse público, nós tínhamos que tomar uma série de medidas que vão desde melhoria das condições dos produtos em si até a melhoria da eficiência da operação do BNDES junto aos agentes financeiros. verificando o que nós podemos melhorar na nossa operação, o que nós podemos oferecer de melhor para esse público, a fim de que os nossos recursos sejam efetivos na ponta. A expectativa é de um aumento de 20% nos desembolsos para o segmento, o que representa um acréscimo de R$ 5,4 bilhões. Em Brasília, durante cerimônia de lançamento do Programa de Renovação da Frota de Ônibus do Sistema de Transporte Público do Brasil, o presidente Michel Temer comentou o apoio do BNDES às micro, pequenas e médias empresas. Nós estamos dando início àquilo que há pouco tempo anunciávamos, que nós vamos anunciar ainda medidas com vistas a dinamizar a economia. um plano de mais ou menos R$ 5,4 bilhões para micro e pequena empresa, micro, pequena e média empresa.